A CIDADE NO BRASIL Pelo amor que lhe fugiu Maia era linda, índia querida Lembro-me ainda quando ferida Veio contar-me seu grande amor Maia sabia que a lua o seu amor queria E desde então sofreu imensa nostalgia Apaixonado o horizonte quis transpor E correu ao grande rio Dentro dele logo viu Refletir-se o seu amor E naio sem mais conter A paixão que lhe crescia Atirou-se pra render A imagem que estremecia E na cor corrente do rio mergulhou A imagem da lua fremente abraçou E nessa ilusão feliz morreu A noite quente Onde o ar ainda brilhava Cobriu ardente O lindo corpo que boiava Entendecido A lua feite ser igreja Foi buscar aquela alma Debruçou Uma palma E fez a vitória régia A lua feite ser igreja E fez a vitória E fez a vitória E fez a vitória E fez a vitória Obrigado.